Bom dia turma, tô com o Voyage G7 aqui, instalação de alarme Positron, mudou um pouquinho a cor dos fios, o esquema aqui do Voyage G6, tem um vídeo da Positron aí, mas mudou um pouquinho o esquema, vou tá passando que certinho aí pra vocês, já pro G7, saveiro, Voyage, Gol, então vamos lá, 12V manteve o mesmo, vermelho com amarelo, pino 65, certo, o pós-chave, tá no verde com preto, pino 51, certo, pino 51, o terra, marrom com preto, pino 38, marrom com preto 38, terra, travamento, é, marrom com vermelho, pino 36, aí você liga o verde com preto direto nele, e o vermelho com preto do alarme, você põe o resistor de 180 ohms e liga nele também, então vai ficar o vermelho com preto e o resistor ligado nesse aqui, e o verde com preto se liga direto aqui, sem resistor. Interruptor, setas, não teve padrão, pino 64 e 66, fio preto com verde e preto com branco, aí ó, setas, pino 64 e 66. Interruptor, é o pino do porta-malas, interruptor do porta-malas, é o pino 61, pino 61, pino 61, marrom com branco, não, pino, desculpa, é pino 37, marrom com branco, marrom com verde, é o pino 61, que é do porta-malas, do capo, beleza? Bom, qualquer dúvida, só deixar nos comentários que eu te ajudo, hein? Falou, valeu!